Música De tempos em tempos, italianos se matam por motivos quaisquer. Território, influência, dinheiro, um maldito guspe numa garrafa d'água. Ai, você se tornou incapaz de pensar logicamente, Nate. O poder subiu a cabeça, o velho tá aí, ele sempre deu as cartas, desde Nova York, você sabe disso. Eu fui criado na casa dele, porra. Quer que você saiba dele mais do que eu sei. Quero que Alganantino se foda. Eu e Nate éramos inseparáveis desde pequenos. É como a coisa acontece no meio de italianos. Você conhece os pais e avós de todo mundo. Você passa o Natal junto com a família vizinha. Quando vão te matar, é o cara que te abraça todos os dias quem faz o serviço. Música Oh, você jura que falhou? Não me diga. Eu posso te levar, medicar, geek! Música 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 Música